Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo exclusivo do nosso canal Resumo News. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Qual novela substituirá a Macrosselos da Isabel? Como será contada a história da novela Gênese? Qual será a substituta da novela Gênese? Quais as histórias dessas novas novelas bíblicas? Saiba de tudo isso e roda a vieta! Já estamos de volta gente! A novela Rico Lázaro substituirá Macrosselos da Isabel no final de agosto na tela da Record TV na faixa das 20h45. De acordo com a nossa pesquisa, a nossa comunidade aqui no nosso canal Resumo News, a história do profeta Daniel foi a que o público mais gostou dentro da novela Rico Lázaro. Com 64% dos votos, mais de mil inscritos já voltaram, obrigado a todos que voltaram. Por incrível que pareça, a história entre Acha e Isaac, no caso o Lázaro e o Homem Rico da Parábola, foi a história da novela que mesmo ganhou votos no público, no gosto do público, né? Um total de 6%. A pesquisa continuará no nosso canal, não pode variar. Se quiser participar da pesquisa, eu deixarei o link aqui abaixo na descrição. Lembrando pessoal, que alguns aparelhos aí não é possível acessar a comunidade do YouTube. Lá na frente o YouTube pode liberar, mas por enquanto alguns aparelhos não ainda acessam a comunidade. A novela que também mostra as histórias do profeta Daniel, Ezequiel e Jeremia, ficará no ar até o começo do ano de 2020. Isso porque no primeiro semestre de 2020, vem a nova novela bíblica Gênesis, que já está tendo uma escalação dos radiatores. A trama do começo do mundo, que está sendo escrita por Emílio Boechat, será dividida em partes e com histórias contadas separadamente. Adão e Eva será a primeira história contada na novela Gênesis. Terá o seu próprio elenco até chegar na história de Abel, Caim e talvez até a história de Enoque. Em seguida vem outra história, Arca de Noé e o Grande Dilúvio, que ganhará um novo elenco. A emissora promete cenas magníficas com o dilúvio e a Arca de Noé sendo construída pela família de Noé. Na terceira história será a Torre de Babel, que também ganhará um novo elenco. E isso se por acaso a Record produzisse a história mesmo, quando surgem várias línguas do mundo. Quando a Terra tinha somente uma língua universal, os homens se uniram para concluir uma torre, para chegar até os céus, pois nesta época só se falava do Deus de Adão e Noé. Mas os homens não queriam obedecer a ele e queriam chegar até a morada do Altíssimo, pois queriam ser famosos por essa prueza de construir uma imensa torre e alcançar o céu onde mora Deus. Em seguida virá Abraão, que será a principal história da novela Gênesis, pois na história desse patriarca está excluída a história de Ló, o sobrinho de Abraão, que também era conhecido como irmão dele. Onde também relata a história conhecida de Sodoma e Gomorra, quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, e a cidade pigaminosa é destruída com fogo. A história segue contando a vida de Abraão e Sara, até eles conquistarem a terra de Canaã e conseguirem seus filhos Ismael e Isaac. Ismael fará uma nova nação ao seguir o seu próprio caminho. Enquanto isso, a novela Gênesis seguirá com a história de Isaac, que dele e Rebeca nascerão os irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. De Jacó virá José e seus onze irmãos, que o venderão para mercadores do Egito, terra poderosa que José se tornará um governador de toda a terra egípcia. Porém, essas histórias de Jacó e José, como já foram produzidas em Minicépera, da Record TV, José do Egito e Lia, talvez sejam parte bem rápido, somente para fechar a novela, na tela da Record TV. Agora vamos falar sobre a possível substituta da novela Gênesis. Se congita também que a substituta de Gênesis será a nova novela sobre Ben Hum no tempo de Cristo, Direitos Autorais desta Superprodução Internacional foi adquirida pelo Grupo Record. Ben Hum é uma história de ficção de um príncipe judeu, que vira escravo após ser enganado pelo seu irmão. Nesta situação, o príncipe judeu é separado de sua mãe e de sua irmã. Com a vida destruída e vivendo na escravidão, ele conhece o Messia ao matar sua sede. Pelas mãos de Cristo, ele recebe a água e o soldado romano não terá coragem de impedir que o homem santo possa ajudar o escravo, que um dia era o príncipe da Judéia. A história da grande reviravó da vida de Judas Ben Hum é uma das mais lindas contadas em uma superprodução cinematográfica, que ganhou 11 Oscar e virou o filme de maior sucesso na época. O filme éptico tinha uma grande duração na telona, mas mesmo assim o filme não abrangou o livro inteiro do autor, algo que a Record poderá fazer em sua novela, contar a história completa do livro sobre a vida de Judas Ben Hum. A novela Ben Hum ainda não tem autor escolhido, pessoal, mas já se cogita pela emissora que em breve entrará em pré-produção, com a escolha do autor da equipe de produção e do elenco, após o término de elenco de Gênesis, que já começou com a sua escalação de artista. Então, pessoal, aguardem, pois em 2020 a Record vem com tudo, com as novelas Gênesis, Ben Hum e Amor Sem Igual, que substituirá a novela Autopismo na faixa das 19h45. Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, se você gostou do nosso vídeo. Ativa as notificações no sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que acompanham as novelas bíblicas. Obrigado pela atenção e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.